Foi difícil para nós nos encontrarmos por conta da mobilidade do Brasil. Ao longo do jogo tivemos tempo, fizemos gol. Eles empataram rapidamente e demoramos a nos encontrar. Então aos poucos fomos nos encontrando melhor. No segundo tempo corrigimos e pudemos jogar melhor. Mas temos de fazer correções, temos de melhorar e crescer em muitos aspectos. Não fiquei satisfeito com o resultado, claro. A atitude dos jogadores foi muito boa, isso está fora de discussão. Temos de melhorar muito e vamos fazer isso ao longo dos jogos. Vamos nos conhecer melhor e acentuar uma ideia que vai sendo instalada. Agora o que me interessa é que possamos nos recuperar nos próximos quatro dias. Não só fisicamente, mas também emocionalmente. Para enfrentar uma seleção importante, que obteve uma vitória importante hoje. Temos essa grande possibilidade. Nesse tipo de competição não há margem para ficar desanimado. O que enfatizei no vestiário é que precisamos nos recuperar rapidamente. Precisamos apagar isso o mais rápido possível. O que me interessa agora é a recuperação dos jogadores. Vamos chegar ao jogo com a Venezuela fortalecidos como deve ser. ...iformaidas do partido de Venezuela fortalecidos anímicamente como corresponde. e não.